Um corpo foi encontrado em uma casa abandonada aqui no setor Bueno, quase chegando ali na Vila Americana do Brasil. Quem tá lá no local, inclusive tá no meio do Matagal ali que formou, nesse verdadeiro Mocó que virou lá, é o Douglas Fernandes. Conta tudo, Douglas. É isso mesmo, viu, Branquinha? A gente tá nesse ponto aqui estratégico pra mostrar a altura do mato que toma conta da entrada deste imóvel. Olha, quase dois metros de altura, aqui é muito sujo, tudo tomado pelo mato e esse corpo foi encontrado justamente neste cômodo da casa. É uma casa bastante grande, né? A gente não pode entrar aqui porque os policiais isolaram o local e estamos aguardando aí a chegada da perícia e também do Instituto Médico Legal pra poder recolher esse corpo. A informação que a gente tem no momento, Branquinho, é de que não há sinais de violência e que ele pode ter morrido aí durante a madrugada. E a gente sabe também que a madrugada foi bastante fria, né, da noite passada pra cá. O sargento Lima tá aqui com a gente e vai conversar mais a respeito desse tipo de situação, né, porque aqui é um local problemático pra vocês. Isso, o pessoal utiliza aqui muito pra droga, né? Eles reúnem aqui durante a noite aí e o pessoal constantemente vê a presença desses moradores aí e usuários de drogas no local. E a gente observa aqui que tem muita sujeira, né, tem muitos indícios de que eles frequentam aqui há bastante tempo. Isso, eles fazem uso do local também pra guardar produto de reciclagem, né? E pelo que a gente pode constatar lá no local, pode ter sido mesmo uma morte natural, morreu dormindo. Ele não tem nenhum sinal de agressão? Não tem, não tem sinal de violência. Aparentemente não tem. Só a perícia técnica vem pra dizer. A gente acompanha aqui agora que o pessoal da Polícia Civil tá chegando aqui neste momento, tá estacionando o carro aqui bem ao nosso lado, porque tem que ter esse trabalho mesmo com a suspeita de morte natural de isolar todo o local pra saber realmente o que aconteceu. Isso, pra poder esclarecer a morte, né, porque até o momento a gente não pode realmente afirmar o que causou a morte desse rapaz. Sargento, agora explica pra gente, os moradores estavam falando que aqui tinha uma estrutura, né, tinha uma grade que foi inclusive roubada pelos moradores de rua e usuários de drogas. Isso, positivo. Eles furtaram as grades aqui, aquela porta do corredor, pra poder trocar o cric, pra poder trocar por drogas. Então, na verdade, eles que causaram todo esse dano aqui. E agora, o que pode acontecer? Vai procurar o dono, tentar tomar uma providência, porque isso aqui é uma dor de cabeça pra segurança, inclusive, dos vizinhos. Isso, os vizinhos aqui conhecem o proprietário, dizem que vai entrar em contato com eles já. Ok, sargento, muito obrigado pela participação aqui, o sargento Lima, que está com a gente. O pessoal da Polícia Civil chega agora neste momento, daqui a pouquinho também o pessoal do IML ou Branquinho, porque eles vão fazer agora todo aquele trabalho, né, de averiguação do local, ver também o corpo, as condições, se realmente esse rapaz, a gente não sabe nem a idade, o sargento não soube precisar nem a idade deste morador de rua, né, mas dizem que ele com frequência utilizava este local. Ele não tem nenhum tipo de identificação, aparentemente, né, o que foi constatado aqui. Foi encontrado justamente pelos vizinhos, porque o mau cheiro, aqui quando a gente vai se aproximando aqui, ó, daquela janela, o mau cheiro aqui é insuportável, é muito forte, apesar da morte supostamente ter acontecido de ontem pra hoje. Branquinho? É, e supostamente, Douglas, também, ser algo, digamos que natural, ou talvez do uso de entorpecente ali, uma overdose. Mas aí tá chegando o serviço de verificação de óbito e vai ser verificado também se essa morte não foi causada, não é mesmo, Douglas? Exatamente, tudo isso vai ser averiguado a partir de agora com a presença da Polícia Civil, porque a Polícia Militar, o que ela fez aqui foi isolar o local justamente, né, porque se for realmente uma morte natural, tudo ok, né, ele vai ser recolhido pela Prefeitura e levado lá pro IML. Agora, se não, se constatar algum indício de que foi um crime, aí já parte para uma outra instância, já parte para uma investigação de homicídio. Mas, aparentemente, segundo o Sargento Lima, eles que estiveram lá nesse quarto aí que o Cleiton tá mostrando, aparentemente não tem nenhum sinal de violência ou, né, como você disse, tem essa suposição também de que pode ter sido uma overdose durante a madrugada, Branquinho. E aí na vizinhança aí, Douglas, essa é a única casa que tá abandonada ou no pedaço aí dá pra ver que tem outras? Olha, a princípio, que a gente observa aqui, que é somente essa, ela fica bem perto aqui do Tribunal da Infância e da Juventude, aqui na T30, aparentemente é a única que se encontra nessas condições. E como você também acabou colocando aí, agora há pouco, né, pode ter alguma decisão judicial, pode ter alguma coisa de herança familiar que envolve essa casa, porque é uma casa, é um terreno, eu cheguei ali no cantinho, é um terreno muito grande, é uma casa que aparentemente tem vários cômodos, tem aí todo esse trabalho, né, da antiguidade ainda, o trabalho, como você disse, da década de 70, 80, dessa fachada ainda que foi preservada. Então, é um local, inclusive, bem valorizado, viu, Branquinho? Muito obrigado, Douglas Fernandes, novas informações, pode chamar a gente aqui, que a gente liga com você na hora. Valeu, meu irmão!